Oi gente, esse é o canal YouTube Eli Correia Oficial, hoje você vai se emocionar muito mais do que você imagina com a carta, com a história de hoje, olha gente, o anjo de quatro patas, sim, você já imagina do que seja? Não, você não faz ideia da emoção que tem essa carta, não, acompanhe, acompanhe e não esqueça de se inscrever, de dar aquele like, de fazer aquele joinha para ajudar o nosso canal ficar ainda mais forte, tá bom? Já é um dos dez maiores canais do YouTube, gente, o canal da saudade, o canal do Eli Correia E também estamos no rádio com a saudade, na rádio Capital AM, 1040, Capital FM, 77.5 E claro, aqui no canal YouTube E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, o anjo de quatro patas Me chamo Letícia, tenho 31 anos e sou daqui da Casa Verde, em São Paulo Eu sempre acreditei que animais são anjos disfarçados Mas depois de um ocorrido comigo, depois do que aconteceu comigo e com a minha filha recém-nascida, eu tive ainda mais certeza Sempre amei cachorro, sempre E sempre tive em minha casa, quando morava com os meus pais, os meus cãezinhos Quando um falecia, eu sofria muito, eu chorava e já adotava outro em seguida Em 2010, eu tinha 20 anos e tinha acabado de ter uma bebê com o meu namorado, hoje meu marido Na qual colocamos o nome de Adriana Eu e meu namorado, estávamos morando juntos E como eu ficava muito sozinha, lá um dia, antes de eu ter a bebê, antes de eu dar a luz Lá um dia, eu falei com ele, se nós não podíamos adotar o cachorrinho, né? E eu acabei adotando mesmo, uma vira latinha, cor caramelo, que já era adulta Ela tinha dois anos na época, dois anos E dei a ela o nome de Sabrina Então eu fui a uma feira de adoção de animais E a pessoa lá da feira me disse que Sabrina estava muito difícil de ser adotada Pois ela já era adulta E as pessoas preferem mais filhotinhos Mas quando eu olhei aquele rostinho Quando eu vi aqueles olhinhos me olhando E abanando o rabinho pra mim E me dando a patinha Ah, foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Levei Sabrina comigo Mas levei assim na mesma hora Não quis saber mais Não me importei em adotar um animal adulto Não, 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 não Pois, pra quem não sabe Existem inúmeros benefícios de adotar um animal já crescido Um filhotinho tem uma série de obrigações pra você fazer Já o adulto, não Então, eu não tive medo dela nos estranhar E nem tampouco estranhar a casa Meu marido, ele foi relutante Foi um tanto resistente Ele não queria animais perto da bebê Pois ele tinha a opinião de que animais faziam mal para bebês O que está errado Eles não fazem mal Já foi provado até pela ciência Que animais trazem benefícios para as crianças Mas sabe como é mulher grávida Fica chorona E então meu marido, me vendo daquele jeito Ele ficou com pena de mim E deixou eu adotar um cachorro Sabrina E um cachorro adulto E posso dizer Que adotar Sabrina Foi a melhor coisa que eu fiz em minha vida Foi Deus quem a colocou no meu caminho Sabe a providência divina? Foi isso mesmo Durante minha gravidez Sabrina subia no sofá Deitava a cabecinha na minha barriga Me lambia Parece até que eles sentem quando uma mulher está grávida Porque Sabrina Ela parecia querer cuidar do bebê que estava na minha barriga Uma tarde Eu estava sozinha como de costume Meu marido trabalhando E a minha bebê já tinha nascido Adriana já estava com 20 dias de vida Recém-nascida Mas tinha 20 dias de vida E dei então a ela De mamar A coloquei para arrotar E ela arrotou E a deixei dormindo De lado no carrinho E fui limpar a cozinha Sabe aquelas limpezas de cozinha Que toda mulher sabe como é que é Sabrina estava no quintal deitadinha Comendo um ossinho E olhando para a rua Mas com aquela minha limpeza na cozinha Eu ocupado ali na cozinha Sabrina saiu do quintal E foi para o quarto E depois de uns 10 minutos Eu fui olhar a Adriana E Sabrina estava deitadinha no chão Ao lado do carrinho Como se estivesse guardando meu bebê Como se estivesse ali zelando, né? Por Adriana Então eu voltei para a cozinha Com os afazeres da cozinha Eu acabei não voltando mais Para olhar a Adriana Para olhar meu bebê Acabei me entretendo com tanto serviço Na cozinha E limpa isso e limpa aquilo Esfrega aqui, esfrega ali E confesso, esqueci de tudo ao meu redor Envolvida que eu fiquei Com a limpeza completa da cozinha Mas, para mim, estava tudo bem Adriana dormindo igual a um anjo Sabrina quietinha Ali, sabe, no chão, deitadinha Como que a cuidar, né? De Adriana Estava tudo em silêncio Cerca de 40 minutos depois Eu terminando de fazer a limpeza Eu estava abaixada Limpando exatamente embaixo da pia Eu estava como que ajoelhada no chão E limpando embaixo da pia Quando, de repente Sabrina apareceu na porta da cozinha Latindo alto Latindo alto mesmo E com as orelhas levantadas Sinal de alerta Eu até tomei um susto Eu entretido ali na limpeza Até tomei um susto Ela aparece assim ali na porta da cozinha Ali na porta de entrada para a sala E latindo Orelhas em pé Eu nunca Nunca tinha visto Visto Ouvido Ela latir daquele jeito Eu levantei Fui para perto dela E perguntei O que foi, Sabrina? O que foi? É comum donos de cachorros Conversarem com seus cães É verdade Como se eles entendessem Então eu perguntei O que está vendo? O que está acontecendo? O que foi, Sabrina? E ela estava ansiosa Inquieta Latindo Como se precisasse Me mostrar alguma coisa Então eu fui no quintal Peguei a bolinha dela E falei para ela Vai brincar Vai E joguei a bolinha Mas ao contrário Dela ir atrás da bolinha Ela pulou em mim Ela pulou em mim E se voltava Para dentro da casa Eu fiquei assim Ainda olhando Ela vinha para mim E se voltava Para dentro da casa Vinha para mim E como quer dizer? Bom Entrei com ela E ela saiu correndo Para perto do carrinho Da minha filha Eu entrei com ela Passei pela cozinha Fui até o quarto Onde Sabrina Praticamente me levou E ficou parada Olhando para o carrinho E para mim Olhando para o carrinho E para mim Quando eu fui ver Minha filha Mesmo ela tendo arrotado E mesmo Eu ter colocado Ela deitada de lado Ela acabou Vomitando o leite Ela se movimentou E engoliu O vômito Ela vomitou E se afogou Com o próprio vômito Estava engasgada Com o vômito E já roxinha Asfixiada Praticamente morta Quase morta Eu nesse momento Me desesperei Comecei a gritar A gritar A gritar A gritar Sabrina Começou a latir Mais alto ainda Era eu gritando Era Sabrina latindo E os vizinhos Com aquele barulho todo Com aquela barulheira Vieram correndo Chamaram a polícia E pularam para dentro Da minha casa Um dos vizinhos Tirou a minha filha Do meu colo E fez ali Os primeiros procedimentos De socorro Eu desesperado Eu desesperado A minha filha morreu A minha filha morreu Eu não conseguia Me acalmar O vizinho dizia Calma 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 Ele começou a bater Nas costinhas Da minha filha Fez respiração Boca a boca Até que ela Quando chegava A polícia Ela começa A desengasgar E um chorinho Mas assim Muito, muito, muito Pequenininho Meu Deus Meu Deus A polícia chegou Me levou para o hospital Com a Adriana E Sabrina Queria ir junto A todo custo Dá para acreditar Ela queria ir junto Mas uma vizinha Ficou cuidando dela Enquanto meu vizinho Batia nas costinhas De minha filha Eu tive que segurar Sabrina Pela coleira Porque ela Pulava nele Rosnava Queria mordê-lo Achando que ele estava Machucando minha filha Machucando a Adriana No hospital A Adriana foi atendida Passou por vários exames Mas os médicos Eles disseram Que ela estava bem Estava bem Mas por pouco Muito pouco mesmo Minha filha Poderia ter ido A óbito Pois ela estava Asfixiada Com o vômito Preso Aqui na garganta Mas como? Se eu A pus para rotar Se eu a deitei No carrinho De lado Então os médicos Disseram Que ela poderia Sofrer de refluxo De refluxo E que eu precisava Procurar um especialista Depois de dois dias De quase Uma tragédia Os policiais Que vieram me socorrer Voltaram na minha casa E voltaram Trazendo Uma medalha Uma medalhinha De heroína Para Sabrina Sim Foi uma emoção Tão grande Quando os policiais Colocaram Aquela medalhinha De heroína No pescoço De Sabrina Minha filha De quatro patas Que salvou A minha outra filha Se Sabrina Não tivesse ido A cozinha Me alertar Latir A minha filha Poderia ter morrido Aliás Ela já estava Quase morta Praticamente morta Eu tive depressão Por um tempo Porque me culpei Pelo que aconteceu E acreditem Foi novamente Sabrina Que me ajudou A sair Daquela tristeza A sair Daquela depressão Estou escrevendo Esta carta Chorando De tão emocionada Pois depois disso Eu tive mais certeza Ainda Que os cachorros São anjos Enviados Por Deus Nesta carta Se você me permitir Ele Eu faço um apelo Eu faço um alerta Para que as pessoas Denunciem Maus tratos De todas as formas Para que as pessoas Deem uma chance A um A um vira lata A um vira latinha Que nem Sabrina Será a melhor coisa Que vocês farão Adotem um animal E veja sua vida Ser preenchida Com o maior E mais puro amor Que existe Não permita Que uma pessoa Faça mal A um animal E saia impune Um animal É como uma criança Não tem diferença Deus fez os dois Denuncie Ligue para as autoridades Não seja Conivente De um crime Contra um anjo Um ser humano Não tem direito Algum De machucar Um animal Hoje Minha filha Adriana Tem 12 anos E Sabrina Tem 14 Indo Para 15 anos Ela está velhinha Cheia de pelinhos brancos Recentemente Operou De uma catarata No olho Está surda Às vezes Não levanta Da cama O dia todo E mesmo Com nossas tentativas Ela fica ali Prostrada Mas continua sendo O bebê da casa Minha filha Sabrina Meu marido Depois desse acontecimento Se apaixonou Por Sabrina E a chama De filha também Adriana Minha filha Fez um trabalho Na escola Com o tema Herói Da minha vida Ou melhor Heroína E colocou Sabrina No trabalho As professoras Deram 10 A ela E a sala Inteirinha Da minha filha As crianças E a professora Choraram Com a apresentação Que ela fez E eu Nem preciso dizer O quanto Chorei Quando vi O trabalho De Adriana As fotos Das duas Juntas Quando Adriana Era bebê As fotos Delas Hoje Com Adriana Pré-adolescente E Sabrina Velhinha Sei que em breve Sabrina Irá partir E será A maior Perda Da minha vida Eu amei Os outros cães Que tive Claro E sofri Com a morte Deles Mas Sabrina Além de estar Conosco Há mais de 12 anos Ela salvou Minha filha Ela salvou Adriana Adriana Estava no carrinho Aqui em cima Recém-nascida 20 dias Sabrina Deitadinha Ali No chão Praticamente Debaixo Do carrinho Como é que ela Como é que ela Pressentiu Como é que ela Sentiu Que alguma coisa Estava acontecendo A ponto de vir Desesperada A me chamar E eu a princípio Não entendi E depois Quando eu o vi Era minha filha Que estava Quase morrendo Eu já estou Me preparando Psicologicamente Para a morte De Sabrina Como ela está Velhinha E fraca Fazemos de tudo De tudo mesmo Para deixá-la Confortável Ela dorme Comigo E com meu marido No quarto Na caminha dela Eu dou comida Na boca dela Pois algumas vezes Ela não consegue Se alimentar Sozinha E agora Ela está usando Fralda Para mim Não é nenhum Esforço Não é Nenhum sacrifício Cuidar da minha filha De quatro patas Eu faria isso Para o resto Da vida Se isso A mantivesse viva Se fosse Para mantê-la viva Eu tenho Duas tatuagens Uma Em cada pulso Adriana Em um E no outro Sabrina E digo Para as pessoas Que são Minhas duas filhas Uma Gerada na barriga E a outra No meu coração Quem dera que Deus Por um acidente Fizesse os cães eternos E que as pessoas Tivessem Respeito Pelos animais Você que maltrata Um animal Que agride Que abusa Que machuca Que faz mal Desgraçados Podem ter certeza Que a justiça De São Francisco De Assis Junto com a justiça De Deus Não falha A justiça Das leis Aqui da terra Para maus tratos Animais Ainda é falha Mas a justiça divina Jamais Eu Letícia Bezerra Escrevi essa história A minha história A história De Sabrina História Que a vida Escreveu Que saudade De você Um anjo De quatro patras História Do canal Youtube Eli Correia Oficial 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 Música Nome